Por mais de 60 anos, o seu Paulo esteve à frente da farmácia Confiança. E agora que ele nos deixou, a doutora Felícia, que é a filha, está dando sequência nesse legado. E o fio condutor que dá sequência nesse legado é o amor, não é isso? Por isso, você sabe, a confiança é a base de qualquer relacionamento. Imagina só quando se trata de saúde. E olha o importante, para você que tem um recém-nascido na sua casa, tem o... Anticólica. A neopatia. Bacana. Está vendo a diferença? Está vendo a diferença? Então, aqui você tem a garantia e a confiança de que você recebe um atendimento diferenciado. E agora eu quero aproveitar, nós estamos no mês de dezembro, Natal. Deixo uma mensagem para os clientes e amigos. Desejar um Feliz Natal com bastante paz, amor, partura, união e um 2016 próspero. Está vendo só? Farmácia Confiança, doutora Felícia. Aqui você pode confiar. Farmácia Confiança.